De que efeito, afinal, este seu coração? E que espécie de amor você deseja dar? Se me humilho demais, me abaixo até o chão E ainda fico a dever, sem lhe contentar O que mais quer você, se tudo já lhe deu? E o que resta de mim, sorrindo, me entreguei Se do pranto do olhar, nem mesmo tem mais Uma gota sequer para chorar Só minha vida, eu não lhe dou Vou lhe dar, se morto estou O que mais quer você, se tudo já lhe deu? E o que resta de mim, sorrindo, me entreguei Se do pranto do olhar, nem mesmo tem mais Uma gota sequer para chorar Só minha vida, eu não lhe dou Vou lhe dar, se morto estou Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Se eu tivesse o coração Se eu tivesse o coração Que deu Tivesse ainda a ilusão Tivesse ainda a ilusão Nem sei Coragem pra recomeçar O amor Bobagem Pois amor Pois amor assim Agora é vida sem razão Se eu tivesse o coração Se eu tivesse o coração Eu tivesse o coração E eu tivesse o coração Eu não sei a vida Nunca mais vou te esquecer, meu amor. Agora é vida sem razão, por quê? Tentando orar, eu só rezei você. A sua ausência mais e mais e mais e mais perdeu o amor e devolveu saudade. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Se eu pudesse repetir cada momento, eu nunca mais vou te esquecer. Se eu pudesse repetir cada momento, eu nunca mais vou te esquecer. Agradeço a esta canção emocional. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata, não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos mais Morremos mais Amor Então é que se vê Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos Qual ser espelho A flor mais velha um trovador Sonhei que eu era um trovador Se encantava com os meus versos E eu era um trovador E eu era um trovador Na janela a flor mais velha Nem precisar É um bom dia Tipo o meu velho Que anda só e carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu o estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito e dos mais crentes Velho, meu querido velho Agora caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio é o meu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Pela idade foi vencido Mas caminha a subestrada Eu vivo os dias Com o perdoando o vento Corro perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Eu sou teu Teu silêncio e o teu tempo Teu silêncio e o teu tempo Velho, meu querido velho Velho, meu querido Velho, meu querido Velho, meu querido Reclamas que te faltam Meus carinhos E dizes que não sou Como antes fui E que meus beijos Já não apagam Teus desejos Até me culpas Que eu tenho mais alguém Reclamas Te compreendo E me conformo Mas não me culpes Porque nunca te enganei Vou te deixando No abandono Nosso ninho A culpa é tua Não fui eu Que por acessei Queres deixar-me? Eu não posso Mais prender-te Segue o destino A liberdade Eu te dou Pelo caminho Será sempre a pretendida Que nesta queda E nesta queda sentirás Imensa dor Queres deixar-me? Vou sofrer Porque te amo Eu te desejo Muita sorte Sem rancor E se um dia Bateres em minha porta Podes entrar Podes entrar Eu te darei o meu Perder Queres deixar-me? Eu não posso Detenerte Sigue tu vida Eu te dou Uma liberdade Por uma liberdade Por uma liberdade Por uma liberdade E em las caídas, orgulho morirá Queres deixar-me, vou sofrer, porque te amo Eu te desejo muita sorte e sem rancor E se um dia, bateres em minha porta Podes entrar, eu te darei o meu perdão O meu perdão O que queres tu de mim? O que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor O que mais me podes dar? Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucura reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui? Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas do que eu sou? Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Nem sei o que pedir Se tudo que deseja faz Se tudo que deseja faz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quisesse assim Entra o que queres tu de mim Se até o frango que chorei Se foi por ti E não sei E não sei o que queres tu de mim Se até o frango que chorei E não sei o que queres tu de mim Se até o frango que chorei E não sei o que queres tu de mim Se até o frango que chorei Se foi por ti E não sei Acabei de saber Que você Que você riu de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá Se você Quis de fato saber Pelo sim Pelo não Abra o meu coração É melhor lhe dizer Eu sou o mesmo O mesmo que você deixou Eu vivo aqui Onde você viveu Desiste em mim O mesmo amor Aquele amor Que nunca mais foi meu Por que viver Por que viver A me humilhar assim Por que matar Esta ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Eu sou o mesmo Que você deixou Eu fico aqui Eu fico aqui Onde você viveu Existe em mim Existe em mim O mesmo amor Aquele amor Que nunca mais foi meu Por que viver Por que viver A me humilhar assim Por que matar Esta ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Acabei de saber Não tenho ódio Dentro do meu peito Com muito jeito Vou dizer Quem sou Não tive ideia De sentir Despeito Nem sentir Mágoa Nem guardar Rancor Tu me desprezas Velha companheira Será castigo Que eu estou Pagando Teu sangue Não corre Na minha veia Mas é por ti Que eu estou Estou chorando Ai, 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 ai Velha companheira Não me desprezes Nem por brincadeira Ai, 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 ai Velho companheiro Sempre serás Sempre serás O meu amor Primeiro A vida é linda Pura e sem maldade Somos culpados De um mal que existe Se um dia fomos O amor perfeito Por que agora Encontrar defeito Não te desprezo Não te desprezo Velho companheiro A vida inteira Estarás Comigo Mesmo que falem Que era fingimento Você está vivo No meu pensamento Ai, 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 ai Velha companheira Não me desprezes Nem por brincadeira Ai, 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 ai Velho companheiro Sempre serás O meu amor Primeiro A vida é linda Pura e sem maldade Somos culpados Somos culpados De um mal Que existe Se um dia fomos O amor perfeito Por que agora Encontrar defeito Tu me desprezas Velha companheira Não se despreza Um verdadeiro amigo Mesmo que falem Mesmo que falem Desse amor perdido Meu coração Sempre estará contigo Ai, 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 ai Velha companheira Não me desprezes Nem por brincadeira Ai, 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 ai Velha companheira Não me desprezes Nem por brincadeira Ai, 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 ai Velha companheira Companheira Em teu olhar Busquei perdão Busquei sorriso e luz Achei meu sol Vivi meu céu Meu céu em teu olhar Olhando a ti eu me perdi Pelos caminhos Quem me chamar vai me encontrar Nos teus olhinhos Em teu olhar Olhar Estranho olhar Estranho olhar Meu sonho um dia Um dia se acabou Um dia se acabou Os olhos teus Existe amor Existe a Deus Então eu fiz um bem Eu fiz um bem Dos males que passei Só eu passei Fiz do amor Fiz do amor E nos lugares que passei As pedras do caminho As pedras do caminho O poema Do adeus Foi assim Foi assim E depois E depois Depois daquele beijo Então Então Foi tanto querer bem Alguém Dizendo alguém Meu bem Meu bem Meu bem Só meu Meu bem Meu bem Só meu Meu bem Nosso céu Onde estrelas cantavam De repente De repente Ficou mudo Foi assim Foi assim O encanto de tudo Quem soubeu Quem é você Eu Eu Quem é você Foi assim E só Deus sabe quem Deixou de querer bem Não somos mais alguém O meu nome é ninguém O seu nome também O seu nome também Ninguém Ninguém Se alguém perguntar Pelo nosso amor O que vou dizer Juro que não sei Como explicar Que as noites não tem fim E só a solidão Ficou dentro de mim Só Deus Só Deus Sabe A tristeza Que senti O muito Que sofri Mas Nunca te esqueci O amor O amor Também Renasce do perdão E eu te perdoei Sim Chega Chega de fingir Que eu nada senti Que todo aquele amor Morreu 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 Quando eu parti Senti Senti Dentro de mim O mundo O mundo se acabar Depois Depois que te perdi Eu só sei Eu vou Eu vou Sofrer Eu sei Que vou chorar Porque Meu grande amor Eu nunca te esqueci Por onde tu andarei Nascer Nascer Te encontrarás Em tudo uma lembrança Do que ficou pra trás De um amor Que era lindo Que a vida fez morrer E agora Só nos resta Lembrar Nada mais As estrelas Que eram nossas Até nem brilham mais As rosas Só espindos Ferindo ainda mais E a cada momento Sentimos Solidão E os nossos corações A sofrer A chorar Chorando Chorando Agora estamos De tudo a nos lembrar O quanto Nos amamos Como foi lindo amar Para nós A esperança Parece que morreu E do amor Só restou Para nós O adeus Só restou O adeus 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 O adeus